6 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 25. E a palavra diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Uau! Amém e graças a Deus. Inicie o versículo do dia alertando olhos fixos e dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora neste momento de meditação, reflexão, estudo e oração. Sejam muito bem-vindos. Você, que é novo agora, fazendo parte da nossa família, peço que nos ajude rapidinho. Se inscreve em nosso canal, ative as notificações, já deixe o seu like para não esquecer. E, ao término do versículo do dia, deixe o seu comentário, nos recomenda e compartilhe. É importante para o crescimento da obra de Cristo. Não esqueci de você, que já acompanha o nosso trabalho. Se não é um inscrito, faça o mesmo. E, por fim, agora você pode apoiar a nossa causa. Seja um membro, seja um apoiador do projeto de Deus. Aqui embaixo é só clicar, seja membro. Que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, não se pode ter Cristo e o mundo ao mesmo tempo. Terá que ser um ou outro. E, se alguém ganhar todo o mundo e perder a sua alma, o que isso lhe aproveitará? Preste atenção na mensagem que Jesus está nos concedendo no dia de hoje. Se desconecte de tudo e preste atenção. As pessoas estão dispostas a pagar um alto preço por algo que estimam. É surpreendente que Jesus exija a mesma disposição de seus seguidores? Há pelo menos três condições que devem ser atendidas pelas pessoas que querem seguir Jesus? Devemos estar dispostos a necar a nós mesmos, a tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Se fizermos menos do que isso, demonstraremos que não há comprometimento sincero com Jesus. Apenas superficial. Continuando, Se esta vida for a mais importante para você, meu irmão, minha irmã, certamente estará disposto a fazer tudo o que puder para protegê-lo. Não desejará fazer algo que possa colocar em perigo a sua segurança, a sua saúde e o seu conforto. Em contraste, Se seguir a Jesus for o mais importante, você poderá ir a lugares inseguros, insalubres, incômodos. Poderá correr risco de vida, mas não temerá por saber que Jesus o ressuscitará para a vida eterna. Nada no plano material pode compensar a perda da vida eterna. Os discípulos de Jesus não devem usar a vida terrena para seu prazer. Devem servir a Deus e as outras pessoas. Eu gostaria de trazer à luz este ponto importante. Se pudéssemos ganhar toda a riqueza, honra e prazeres do mundo ao negarmos a Cristo e, fazendo isso, formos expulsos da eternidade com Ele, que ganho tudo isso nos trará. Pensa aí mais um pouquinho. Vamos fazer esta reflexão. Conseguiu pensar? Olha só. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Do que adianta? Parece que um grande inimigo do seguir a Cristo é o desejo de ganhar mais, de enriquecer e conquistar este mundo. Vemos aqui um dos paradoxos da vida em Cristo. Perder a vida por causa de Cristo é ganhá-la. O encontro com Cristo no interior da nossa humanidade gera uma alegria maior do que qualquer perda que isso signifique. Viver com Cristo é o paradoxal, como já expressam as bem-aventuranças. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Se nós perdermos nossas almas na perseguição de coisas deste mundo, o que temos ganhado de valor duradouro? Será que vale a pena perder a única coisa que realmente conta? A nossa vida eterna? A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua e na minha dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, ajuda-me a manter meus olhos fixos no que é verdadeiramente valioso e usar as outras bênçãos na minha vida para trazer glória a Ti e abençoar os outros. Santo e eterno Pai, Como vai ser incrível passar a eternidade com o Senhor e com o Seu Filho Jesus, o nosso Ajudador, com todos os santos ao longo da história da criação e com nossos amados em Cristo. Abra os nossos olhos para enxergarmos o tesouro incalculável que nos aguarda no porvir e como tudo o que podemos ganhar aqui se perderá. Obrigado pela herança guardada por Jesus e pelo preço tão alto que Ele pagou por nós. Peço no dia de hoje, Pai, que abra os nossos olhos para podermos enxergar cada vez mais as nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjugues, olhar para os nossos pais, olhar por aqueles que têm nos auxiliado na caminhada, entregue em oração aqueles que necessitam de um milagre no dia de hoje, por aqueles que fazem hemodiálise, que estão no tratamento da diabetes, por aqueles que estão no tratamento contra depressão, câncer, ansiedade. Oro pelas crianças com síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, crianças com autismo. Oro pelas crianças que são espancadas, abusadas. Oro pelas mulheres que são perseguidas, agredidas, como também os homens que foram humilhados, traídos, que estão desamparados, sem emprego, doentes abatidos que foram expulsos dos seus lares. Oramos pelos anciãos que foram entregues nos asilos, moradores de ruas, pelos animais abandonados. Oramos para que haja paz no planeta e oramos para que Jesus venha e reine por toda a terra, pois eu sei que o nosso Redentor vive e assim não haverá mais fome, nem miséria, nem mentira, nem dores. Muito obrigado, Pai. Porque sabemos o que passamos hoje é um preço para entrarmos na Sua presença e assim confiamos em Ti e entregamos todas as nossas angústias e necessidades em Suas mãos. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomenda e compartilhe. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e seja um cooperador da obra. Vá aqui embaixo, seja membro e que Deus nos abençoe. Vá aqui embaixo, seja membro e que Deus nos abençoe. Vá aqui embaixo, seja membro e que Deus nos abençoe. Vá aqui embaixo, seja membro e que Deus nos abençoe.